É mais uma pôr que deixe Vem co' a chequinha involhadinha Vem co' a chequinha involhadinha Vem co' a chequinha molhadinha Vem co' a minha molhadinha Vem co' a chequinha molhadinha Pucu, pucu, vá, vá, cabo cadaém, você é Pucu, pucu, vá, vá, cabo cadaém Venceram com a chequinha molhadinha, chequinha molhadinha Venceram com a chequinha molhadinha, vem, venceram com a chequinha molhadinha Trequinha molhadinha Trequinha molhadinha Trequinha molhadinha Vem, 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 vem Entende, entende, 15, 18 anos Mas dessa idade já tá adentando Se ela pediu, eu não tô perdoando DGDRB, eu não tô perdoando A sacanagem só tá começando A sacanagem só tá começando Vou colocando, vou botando, tirando Vou colocando, botando, tirando Vou colocando, botando, tirando Ou como é que a pinga tá entrando Trequinha, trequinha molhadinha Trequinha, trequinha, trequinha Trequinha, trequinha, trequinha Trequinha, trequinha, trequinha Trequinha, trequinha, trequinha Caralho que maneiro Caralho que maneiro Vem pro palho de favela só pra dar pra maconheiro Ela vai pra PH só pra dar pra maconheiro Caralho que maneiro Vem pro palho de favela só pra dar pra maconheiro Vem canto, vem canto, vem canto com a chequinha, com a chequinha, com a chequinha Vem dar a bolsidinha com a chequinha Chequinha, vem xeriquinha, vem xeriquinha, vem xeriquinha, vem xeriquinha É a mais fuma, beijinha